Eu venho do solo ardente, procuro lugar ao sol Eu sou um sobrevivente da seca do ciridó Não tenho pão nem abrigo, trouxe a família comigo, quero mudar pra melhor São muito boas, seu moço, as terras do meu sertão São ricas, verdes, seu moço, dá tudo em plantação Mas quando falta a invernada, são pobres, não valem nada Só a poeira no chão De burro não estudei, esperei chuva do céu Agora sinto o problema debaixo do meu chapéu Uma cabeça tapada que não entende de nada Com filhos para criar Sou leito igual ao jumento Me detrapalho, eu enfrento E à noite vou estudar Eu venho do solo ardente, procuro lugar ao sol Eu sou um sobrevivente da seca do ciridó Não tenho pão nem abrigo, trouxe a família comigo, quero mudar pra melhor São muito boas, seu moço, as terras do meu sertão São ricas, verdes, seu moço, dá tudo em plantação Mas quando falta a invernada, são pobres, não valem nada Só a poeira no chão De burro não estudei, esperei chuva do céu Agora sinto o problema debaixo do meu chapéu Uma cabeça tapada que não entende de nada Com filhos para criar Sou leito igual ao jumento Me dê trabalho, eu enfrento E à noite vou estudar E à noite vou estudar Eu acho que sim Obrigado.